E lá vamos nós para o nosso segundo episódio do Milhas Sem Mimimi, um quadro que eu quero mostrar para vocês, ensinar algo na prática e principalmente ensinar você a pensar sobre milhas, muita gente não está conseguindo pensar e por isso comete erros, seja porque nunca fez um treinamento, nunca fez uma mentoria, simplesmente segue dicas soltas do YouTube e muitas vezes a gente sabe que essas dicas não são o suficiente. Então hoje nós vamos falar sobre milhas além da passagem, tá bom? Então assim, gente, que milhas servem para comprar uma passagem, eu acredito que já está claro para todo mundo. Talvez você não saiba fazer, porque você nunca aprendeu, você nunca pagou para aprender, mas você sabe que existe, você entrar no site da Smiles, no site da Latam, no site da Azul, você sabe que dá para pagar esse trem aí com milhas, legal. Só que aqui eu quero te falar sobre o próximo passo, sabe qual é o próximo passo? É você conseguir emitir, vamos dizer, uma diária ou pagar uma diária, pagar um aluguel de carro, pagar até mesmo um ingresso show aí de um, né, de algum evento que você vai fazer. Sobre isso que eu quero falar com você e é isso que a gente vai aprender para que você possa fazer na prática, tá? Quando você vai comprar uma passagem, você vai notar que lá na tela final, onde você realmente paga, sempre tem que pagar alguma coisa em dinheiro, tá? Que é a própria taxa do cartão, a taxa de embarque ali, eles vão te oferecer seguro, vão te oferecer hotel, vão te oferecer aluguel de carro. Ou seja, lá no site final da Latam, da Smiles, nós vamos dizer, opa, por que você não aproveita e já faz isso? Ou seja, você paga tudo junto, tá? E eles fazem isso por quê? Porque milha vale dinheiro. Você pode incluir mais milhas nesse processo e pagar, ou pagar com o teu dinheiro e usar aquelas milhas, né, para baixar esse custo aí. Por que eles fazem isso? Porque no fim, gente, o mercado de viagens, o mercado de turismo, primeiro que ele é um dos mercados que mais sofre com qualquer mudança que tem. Por exemplo, se você hoje tiver uma redução no seu salário, o que você vai mudar? As férias do teu próximo ano. Se você hoje for demitido, o que você vai mudar? O teu lazer, porque o aluguel você não consegue mudar, financiamento da casa você não consegue mudar. Muita coisa você não consegue mudar, mas você consegue mudar o que você ainda vai gastar. Então esse é um mercado muito sensível, a gente teve aí a própria questão da pandemia, fechou muita, muita empresa. Temos empresas aí com dívidas, né, algumas porque realmente não tiveram margem, algumas porque fizeram besteira, tá? Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, entenda que existe a oportunidade para você conseguir ganhar com isso. E aí eu vou te mostrar na prática aqui, ó, nós vamos usar dois sites, eu vou mostrar o primeiro que é mais simples, ó. Quando eu estou aqui na Smiles, tá, já estou aqui, eu consigo ir aqui em viagem. E ele mostra o seguinte, cara, dá para comprar passagem, mas isso a gente já sabe. Dá para ir para passagem de ônibus, dá para reservar hotel, dá para alugar carro, dá para ir para outros itens, ó. Ele vai me mostrando aqui, inclusive ingressos e resorts Disney, ó. Vamos pegar aqui reserva de hotel, ó, para você entender na prática, que é o mais simples e mais interessante, é o alugo direto por aqui. Vamos colocar aqui, ó, que você vai ir para o Rio de Janeiro, tá? Espera aí, eu escrevi errado, né, daí não adianta. Vamos colocar aqui, é que você vai ir para o Rio de Janeiro. E aí eu vou ir lá dia 23 ao dia 24, tá? Uma pessoa, um quarto. Vamos ver o que ele vai me mostrar. Vamos ver se vai funcionar. O que eu quero mostrar para vocês? Ele vai me mostrar aqui as mesmas coisas que ele mostraria no Google Flight, por exemplo, lá no Skyscanner e tal. Qual a diferença? A diferença é que ele vai mostrar com pagamento em milhas, tá? Ele também mostra em dinheiro, até para você ter uma referência. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ó, agora vai. Porque essa referência ele vai usar como cálculo para você, tá? Já vou te explicar. Quando que vai valer a pena? Quando o cálculo em milhas for mais em conta do que o cálculo em dinheiro. Quer ver um exemplo? Olha só. Ó. Trip by Whedham, Rio de Janeiro, Hotel Nacional Inn. Tá vendo? Tem vários hotéis. Eu consigo, inclusive, ver o mapa aqui, ó. Pelo que eu estou vendo é Copacabana que está mostrando aqui, ó. C Design Hotel. Olha só que bacana. Tá? E aí tem o valor aqui, ó. E aqui é a quantidade de milhas. Vou te ensinar um cálculo aqui, ó. Já de graça para você. Olha só. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa. Eu tenho que calcular. Ó, eu tenho que calcular 297 com 83 dividido por 16,8. Ele está dando uma milha a 17,72. Ó, 17,72. O que que isso significa? Isso significa que se eu usar a milha que eu paguei 15 reais aqui, 15, 15,50, no marco. Vai dar até menos, né? 14,74, as últimas promoções. A milha vai valer mais. Então, só por comprar por aqui, eu já estou ganhando mais de 2 reais. Vamos pegar esse segundo aqui, ó. 345,83 dividido por 19,260. Me deu 17,95. Ou seja, a milha que eu comprei por 14,80, se eu usar ela aqui, ela vira 17,95. Em uma passagem de avião a margem é maior, tá? Bem maior. Mas se você já comprou a passagem, a gente está indo para o hotel. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó, vamos pegar esse aqui. Esse aqui é baratinho, ó. 110,22 dividido por 6,22. 17,72. Então, assim, primeira coisa, primeira definição. Pagar um hotel com milhas dentro do site da Smiles é melhor que pagar em dinheiro. Por quê? Porque se eu pagar em dinheiro, eu vou estar pagando, né? Ou seja, eu vou estar pagando uma referência em milhas onde eu teria comprado ela por 15 e estaria usando por 17,70. Ou seja, eu estaria ganhando R$2,70. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse hotel e comparar ele com o mesmo hotel em dinheiro, tá? Eu vou pegar esse mesmo hotel aqui e vou comparar lá em dinheiro. Deixa eu abrir aqui o Skyscanner. E aí eu vou comparar ele em dinheiro, tá? E aí eu vou conseguir visualizar se faz sentido para mim ou não. Vamos fazer junto aqui, ó. Ó, qual era a data que a gente falou aqui que eu não recordo? Vamos lá. Eu peguei uma data qualquer, tá? Só para a gente poder brincar aqui. Mas eu não consigo ver a data aqui. Espera aí, deixa eu voltar. É 23 a 24 de maio. Vamos botar aqui, ó. 23 a 24 de maio. Acho que era uma pessoa. Vamos olhar. O que que eu peguei aqui? Uma pessoa. Então eu vou voltar aqui e vou botar uma pessoa. Vou dar um concluir e vou dar um buscar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou procurar esse mesmo hotel em dinheiro. Primeira coisa, gente. Assim, ó. Vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu estou ensinando vocês a ir com milhas além da passagem. Mas, na prática, eu primeiro procuraria o hotel em dinheiro. Definiria qual hotel que eu iria comprar. Então eu iria procurar ele com milhas. Eu faria o contrário. Mas como aqui eu estou te ensinando a usar milhas para reservar o hotel, eu estou fazendo pelo processo que eu preciso para te ensinar, tá? Mas vamos aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Então o que que eu faço aqui, ó. Eu comparo isso aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. É o mesmo hotel? Vamos ver. Ribalta. É, é o mesmo hotel. Ó, eu vou para o site para poder visualizar para onde. Não preciso nem ir para o site, na verdade. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É só olhar o preço aqui, ó. Trip, que é um site americano. Booking e Hotéis. Ele está me indicando o Hotéis. Eu também iria pelo Hotéis, tá? Trip é um site americano. Eu não iria nele. Booking é conhecido. Mas o Hotéis.com eu acho mais conhecido. Ó, 338. Qual é o comparativo que eu tenho que fazer? Estes 338 com este 297. Os dois têm café da manhã. Então, só nesse caso aqui, a gente já descobriu o seguinte. O mesmo hotel que custa 338 reservando em dinheiro por dentro da Smiles fica 297. Então, eu já estou economizando 38 reais. Quando eu pago com milhas, isso passa de 50 reais. Pega aí cinco diárias. Você vai ter uma diária paga simplesmente por ter utilizado a tua inteligência com milhas. Deu para entender até aqui, gente? Muito simples, né? Eu procuro um hotel em dinheiro. Processo correto. Achei, Marrone. É esse aqui que eu quero. Vai na Smiles, procura o mesmo hotel. Faz o comparativo de preço. Cara, na Smiles está melhor. Legal. Agora divide as tuas milhas pelo custo, né? 300 reais dividido pelas milhas. O custo da tua milha ao pagar esse hotel é maior do que o valor que você pagou nas milhas? Smiles vale 15 reais, por exemplo. Aí você consegue, né? A última promoção foi 14,74. Faz sentido? Cara, faz. Então, você vai economizar ainda mais. Quando você soma isso numa viagem para duas, três pessoas, quatro, cinco, dez dias, meu amigo, é por isso que o mundo das milhas é tão incrível. Só que você tem que ter essa inteligência que eu estou te mostrando aqui. E isso que eu estou te ensinando, te mostrando numa aula gratuita, gente. Imagina o que é um método com acompanhamento que você pode me chamar no WhatsApp, me mandar ali. Marrone, olha isso aqui. Estou fazendo assim, está certo? É outro nível. Só que tem gente que acha que pagar 10 de 24 reais para ter esse tipo de conhecimento é muito. O que eu faço com uma pessoa dessas daí? Tem que deixar se ferrar? Essa que é a verdade. Deixa se ferrar. Se a pessoa acha que pagar. 10 de 24 reais no cartão para ter acesso vitalício ao conteúdo, para ter o acompanhamento de 12 meses, para ter um grupo onde eu mando os alertas de boas oportunidades. 24 é caro? Só nesse hotel aqui a pessoa já economizaria. Cinco dias nesse hotel ela paga o treinamento. Imagina todo o restante que ela vai fazer. Eu poderia fazer a mesma coisa na azul, tá? Não vou fazer aqui para não gastar o nosso tempo, mas eu faria a mesma coisa. Eu vou em aqui em hotéis. Poderia digitar ali o Ribalta. Vejo se vai aparecer. Eu não tenho certeza. Ó, apareceu. Procuraria ali qual era a nossa data. 23 a 24 de maio. Ó, 23 a 24. Confirmaria. Ó, aqui eu botaria pontos. Ele me leva para o site de pontos. O que, né? Já perdi meu tempo procurando lá, mas tudo bem. Venho para cá agora, ó. Ribalta. 23 a 24 de maio. 23 a 24. Coloco uma pessoa. E dou um buscar. Deixo ele trabalhar. Quando eu achar o hotel eu vou comparar. Aí eu vou comparar os três e vou comparar a referência da minha azul, tá? Então, olha só. Aí tem aqui, ó. 18 mil pontos. Aqui eu só pago em pontos, tá? Mas aqui eu tenho aqui 18 mil pontos. O que eu tenho que fazer? Fazer o cálculo. Eu consigo essa milha 17,50 se você não tiver o cartão da azul. Então, 17,50 vezes 18,46. Ficou 323. Ficou mais caro. Ó. Ficou mais caro que a Smiles, mas ficou mais barato que o hotel. Que o site direto. Mas, seguinte. Será que você tem milhas azul? Marrone, eu tenho. Cara, estou atolado de milhas azul. É aqui que você vai ganhar dinheiro. É isso que está faltando para a galera. Quando eu falo para vocês que é milha sem mimimi, é isso aí. É fazer conta e decidir. Marrone, o que você acha? Gente, eu não acho nada. Sabe o que eu acho? Que você tem que fazer conta. Quando você faz conta, você descobre a verdade. E aí não é o que o Marrone acha. Ah, mas o Marrone acha melhor azul. Não. Nós vimos aqui. Pagar em dinheiro, 300 e quanto? 38, né? Vou até achar aqui. 338 em dinheiro. Pagar com milhas azul, 323. Pagar com milhas Smiles, 250. Pagar com dinheiro pela Smiles, 297. Pronto. Agora você escolhe. Você tem quatro informações. O mais barato com milho, o mais barato com dinheiro. Assim você vai indo. Ah, mas eu não confio. Bom, aí você tem que resolver isso, né? Se você não confia, você precisa dizer, cara, o que eu preciso ver para confiar? Vou ligar no hotel. Seguinte, galera, se eu pagar pelo Smiles é confiável? Resolve isso. Só que o que falta para a galera? Falta de conhecimento. Eu te dei uma aula aqui sobre como você reserva hotéis com milhas economizando. Estou levando 12 minutos. Fiz a introdução, fiz todo o processo. E estou te ensinando muito mais do que você já viu em muito curso básico. Estou falando a verdade. Eu compro todos os cursos dos meus concorrentes para poder entender o que eles falam lá dentro. E dificilmente você vê uma aula como essa. E eu estou te entregando aqui gratuitamente. O que eu te peço? Que você se inscreva, que você curta. E se fizer sentido, se você quiser ir além, se você quiser um acompanhamento para executar, meu melhor programa para você começar. Dez vezes de 24 reais, tá bom? Conta comigo aí. Qualquer coisa já sabe, me chama lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial. E bora para o link aí da descrição, tá bom? Valeu e até mais.